Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui agora com uma dica sobre bieleta Uma bieleta estragada incomoda muita gente, imagine duas bieletas dos dois lados estragadas Se o carro tiver com um barulho, um toque toque, tipo isso Quando o carro faz isso com a carroceria, você vai passar no quebra-mola, ele dá uma balançada assim de lado Faz toque toque, toque toque, a maioria das vezes é bieleta Ou a bucha da barra estabilizadora, essa bucha aqui também faz isso Aí você tem que pedir um amigo seu para balançar o carro lá no teto ali Pega lá em cima assim, balança, sacode a carroceria dele de lado E você segura na barra ou aqui na varetinha, você vai sentir se a folga é aqui ou lá Aí é só trocar ela Essa bieleta serve para dar estabilidade no carro, né? Ela liga esse amortecedor aqui no amortecedor do outro lado aqui Aí deram o nome dela de bieleta Ela parece uma bielinha, né? A marca dela boa que ela aguenta mais é a Axos Tem umas que dão um barulho como se fosse um rangido, aquele rangido que Quem lembra da Vera Neio vai lembrar daquele rangido que tinha nela Às vezes ela não tá com folga, mas ela dá um barulho como esse Estou com esse estiloso aí Estilos 2004 Fazendo aí um serviço aqui na suspensão dele Trocar as buchas da balança, tá estourada também aqui Rasgou tudo E uma coifa Coifa da homocinética rasgada aqui também Período chuvoso aí Se ficar andando com ela rasgada entra lama dentro E estraga Então vou deixar essa dica aí Pra ajudar quem quer saber o que é bieleta É isso aí galera Um abraço aí Tenham um bom dia